A Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio da Escola do Legislativo, realizou a palestra Violência contra a Mulher, como combater. A escolha do tema reflete a preocupação da alese com os dados levantados no Estado. O evento foi ministrado pela Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniela Garcia, que na oportunidade falou sobre os registros de violência contra o segmento feminino, mesmo com todos os avanços na aplicação das políticas de defesa dos direitos das mulheres. Esse ano a gente está no nível de 10 feminicídios, o ano passado foram 19, então eu espero que a gente termine o ano com essa baixa, aqui pelo menos em Sergipe, mas ainda assim é um crime cultural, infelizmente, é um crime contra a mulher apenas por sermos mulher, por conta do gênero, e o que me chama muita atenção, é um crime que acontece de 10 feminicídios, 7 acontecem em casa. Isso me chama muita atenção porque não há polícia no mundo que consiga impedir esse tipo de crime, se não realmente a conscientização de que as mulheres não precisam viver nesse ciclo da violência. Na oportunidade, ela também destacou as iniciativas e ações de políticas na proteção e combate à violência contra a mulher e na desconstrução da cultura machista que vem causando índices altos de violência. Além das campanhas permanentes, né, do não é não, importunação sexual, rompo ciclo, nós temos o cartão ser mais mulher, que é um cartão de benefício que foi criado pelo governo para mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade social. A gente sabe o quanto é difícil a mulher romper essa relação sem a independência financeira e esse cartão ele vem exatamente para isso, para essa independência financeira durante o período. A gente tem trabalhado muito a inclusão produtiva da mulher, capacitações, inscrição no NAT, conversa com outras empresas para que eles abram vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência, que a gente acha que é importante reinseri-las no mercado de trabalho. Enfim, a gente tem feito parceria com vários outros órgãos e secretarias para que a gente atue em conjunto em várias frentes, né. Esse é o nosso carro-chefe da secretaria. No ser mais mulher hoje nós já temos 600 mulheres beneficiadas com o cartão e a ideia que a gente consiga abranger, né, cada vez mais mulheres, conseguimos emenda parlamentar para complementar esse pagamento, então é nesse sentido que a secretaria tem trabalhado. Representando o presidente da LESI, Jefferson Andrade, Igor Buquerque marcou presença na palestra. Ele parabenizou a iniciativa da casa e ressaltou o papel da LESI na promoção da luta contra a violência contra a mulher, por meio de iniciativas legislativas. A Assembleia cumpre o seu papel junto com o governo do Estado, junto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria da Nelegacia, como eu disse, que está aqui no dia de hoje, justamente nessa conjugação de esforços de órgãos do Estado de Sergipe no apoio, não somente no apoio a essas mulheres, mas também e mais especificamente nessa conscientização, nessa prevenção para que esse tipo de situação de violência contra a mulher não mais ocorra.